Aí, bateu com a cabeça na pia, hein? Ah, meu Deus, vou chamar o doutor Marco Aurélio, mas ele tá em cirurgia, hein? Todo mundo batendo com tudo hoje. E não tem outro médico, tá, gente? Tá todo mundo atendendo médico. Ih, gente, não. Esse aqui bateu com a cabeça no carro. Olha aqui, quem vai bater boca com ele sou eu, se você pingar sangue no chão. Eu acabei de passar pano, tá, amor? Calma, ele não tem culpa de estar sangrando, não. Querida, a gente faz isso todo mês e nem por isso a gente não tem enceamento. Por favor. Nossa, se bem que agora olhando... Nossa. Olha, agora que eu fui avaliar o 4G, eu vi que tem uma banda larga. Ah, deixa de ser galinha, ô, Sassá. E teu boy? Já te esqueceu, é? É ruim de me esquecer, amor. Eu sou igual a pedra no rim, amor. Você pode até te expelir da minha vida, agora a dor tu nunca esquece. É? Então tá assim por quê? Tá carinhada? Ah, tô chateada. Perdi duas pessoas, né? Da família? Não, nem conheço. Como assim, Sassá? Seguidor do Insta, Solange. Perdi dois seguidores. Pelo amor de Deus. Você tá até expressada que perdeu um seguidor? Não, amor. Eu perdi dois. Eu tô cansada de ficar de quatro. Sassá? Eu tô falando do Instagram que eu só tenho quatro seguidores. Não sai dessa marca. Mas eu tô trabalhando. Eu vou trabalhar assim pra ser famosa. É? Eu tô trabalhando com vazamento. Tá trabalhando de encanador agora? Não, vazamento de nude. Eu vazo um cada mês. Ah, tá explicado porque tem pouco seguidor então. Olha aqui, amor. Fique sabendo que eu nu eu sou muito linda, tá amor? Eu nu eu fico parecendo com a Marizinha no final do mês. Ai, Sassá, como? Durinho. Cara, eu não acredito. Ele ainda tá aqui esperando? Amor, você não tem nem dois minutos que esse menino tá aí. Aqui a média é dois dias na fila esperando, querido. Você sabe quem é ele? Artista? Desculpa, você conheceu o Eusébio, que tá na enfermaria? Eusébio? Esse é o Eusébio. Ele é que é artista, que ele tem duas pontes de safena, ele já operou rim, ele já tirou uma bacia, e ainda tem dois discos de ouro, de platina. Tá na casa dele, isso? Não, no chuveiro que ele rompeu o ligamento, ele botou tudo de platina. Ah, meu Deus. Peraí, peraí, peraí pra mim. Tô reconhecendo, ele é famoso, sim. Ele é aquele ator que era casado com aquela mulher naquela novela que na outra novela aquela outra mulher fez a mãe dele, não é? Ai, menino! Ai, canhoto! Nossa, eu tô vendo músculo. Olha aqui, vamos começar. Eu sou empresário dele, ele está precisando de um médico. Ele acabou de sofrer um acidente de carro. Eu olhei, a batida foi forte, pode ver aqui. Agora que eu olhei pra ele que não deu uma batida forte. Foi, batida forte. Não, aqui, põe aqui, tô falando da minha batida. Põe a mão no meu peito e põe. Você tá vendo? Você tá querendo tomar umas porradas? É isso? Aqui no meio do hospital. Tomar umas porradas? É isso mesmo, cara. Homofobia é crime, hein, amor! Ah, não, amor! Aquilo foi pra tu! Aquilo é externo! É isso aí! Eu vou chamar o doutor Abacorelli pra atendê-lo agora. Vou chamar. Mas não tá cheio, Solana? Tá. Minha paciência também tá cheia. Se eu não tirar ele daqui, vai encher de repórter a recepção. Eu não vou sair daqui hoje, gente. Aqui, já tô falando, gente. Ah, não. Vamos tirar. Vamos levar ele pra lá, gente. Vamos levar. Mas não tem leito vago, nem médico disponível agora. Como assim? Rapidinho falar com o senhor um negócio. Ele tá podendo falar que tá com um cortezinho na boca? Eu não sei. Mas eu tô falando, entendeu? Eu queria saber se ele volta com a Marielina. Se ele não for atendido, ele não volta nem pra novela, tá bom? Ah, não, meu Deus. Ô, Marizinha. Ai, doutor, mas graças a Deus. Aqui. Esse rapaz aqui, ele sofreu um acidente e ele precisa ser levado pra emergência, tá? Não, não, não. Parou, parou. O que que é isso? Sacanagem com a minha cara, né? Vocês estão de sacanagem. Só porque ele é famoso, é isso? Vai passar ali na frente. Aqui, ó. A senha. O que que ele tem que eu não tenho, porra? Eu posso te fazer uma lista, se você quiser, mas eu quero te expor. Ô, ô. Olha aqui, chega. Chega. Por favor, chega. Vocês não tão vendo? Olha, ele tá ferido. Desculpa. Ele tá ferido. Eu exijo atendimento imediato. um pouquinho porque a gente tá com outras emergências gravíssimas na frente e o hospital tá com a equipe médica reduzida, senhor, por falta de verba. É, falta de verba mesmo, amor. Não é porque é artista que tem que ser atendido com prioridade, não, amor. Quer alguma coisa? Um cafezinho? Um cafezinho oral? Gente, eu acho melhor tirar ele aqui da recepção e levar pra enfermaria. Perfeito. Clóvis, vai na frente que eu vou logo atrás. Ai, que inveja do Clóvis. Vai, vai, Clóvis. Vamos, Marizinha. Calma com ele. Calma com ele. Ô, dalá tava com ele, o Drúquo Checa 210. Agora nós tá querendo fazer foto, né amor.